E aí jogador, beleza galera? Bem-vindo a mais um vídeo de dicas de Assassin's Creed Odyssey, beleza? Aqui no canal. E é o seguinte galera, eu vou mostrar pra vocês aqui a localização de mais uma arma lendária, show de bola aí meu irmão, que é o Bidente de Hades, beleza? Ela tá localizada aqui nesse forte e eu vou mostrar pra vocês no mapa exatamente agora. Vamos lá, dá uma olhadinha. Beleza, aqui no mapa galera, como vocês podem ver, a gente tá aí, Messenia, beleza? Messenia fica perto de Arcadia. O Arcadia, deixa eu ver um pontinho de referência, Cefalonia, onde você começa o jogo, né? Só você descer galera, ó, já marquei até o baúzinho aqui pra facilitar. Você vai invadir esse forte aqui, forte do monte Itomi, beleza? Esse negócio de Itomi aí, forte do monte Itomi. Já despachei ali um capitão. E a gente vai fazer a invasão desse forte e a gente vai pegar um dos tesouros, beleza? São quatro tesouros, mas eu vou mostrar a localização da arma lendária. Então, vamos nessa. Beleza, voltando aqui, vamos solicitar o Icarus pra dar uma olhadinha na região. Beleza galera, ele vai tá aqui pertinho. Esse baúzinho marcado aqui galera, já é o baú lendário. Vai tá pastorado aqui pelos... Espirangueiro aqui, né meu irmão? E o forte é grande, vai tá minado aqui. Mas como vocês podem ver, eu tô bem aqui no cantinho, né cara? Então se você quiser vir só pegar a arma lendária, você fica próximo... Pra facilitar a invasão. Então, vamos invadir e vamos pegar a nossa arma lendária. Com calma pra ninguém ver a gente, né? Então você vem por esse caminho, beleza? Vai ter um cara pastorando ali. Mas nada que você não... Não resolva, né? Só descer aqui galera, ó. Beleza, entrou. O cara vai tá ali. Cuidado pra ele não lhe ver, beleza? Pior que vai ter que enfrentar ele, ele foi pro canto. Beleza, um saudadinho. A gente despacha galera. Não tem mais nada. Mas olha aqui galera. Encontramos mais um baúzinho lendário. Show de bola aí, meu irmão. E a gente vai coletar a nossa recompensa. De mais um arma lendária. Então vamos saquear esse baúzão. Vamos pegar aqui. Olha aí galera, Bidente de Hades. Muito show. Nova gravação também desbloqueada. Da hora. E agora a gente vazas aqui. Pra gente dar uma olhadinha no nosso item lendário que a gente pegou, né? Uhul! Beleza, vamos pra um lugar legalzinho aqui. Pra ver se dá pra olhar direito. Beleza, no topo dessa montanha. A gente vai conferir nosso item lendário agora. Vamos dar uma olhadinha no nosso inventário. Olha aqui galera. Bidente de Hades. Que arma. Show. Mais 15% de dano de guerreira aí galera. Mais 20% de dano crítico. E mais 20% de dano com habilidade Anel do Causo. Eita, meu irmão. Bora equipar. Que doideira, maluco. Olha o bichão galera. Iluminado aí, ó. Ele acende aí as chamas, né? Do fogo de Hades, velho. Doideira. Muito show, bicho. É prateadão. Combina até com a armadura que eu tô aqui, ó. Muito show. E aí galera, vocês podem... Atacar nos coros do sujeito, meu irmão. Meter a chibata, furar a bucho. E é isso aí, meu irmão. Alex, os picão, casca grossa agora com o Bidente de Hades. Bidente de Hades aí. E como vocês podem ver, galera, aqui, ó. Não tinha reparado. Ela não fica brilhosa, né, ó. Agora se a gente... Deu uma pancadinha, ó. Olha lá, bicho. Já fica em chamas, cara. Que bacana, velho. Mais um detalhe aí que eu não tinha visto. Olha aí que show. Da hora. Então é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Se curtiu, deixa seu like. Se inscreve no canal. Até o próximo vídeo. E valeu!